Oi pessoal, quem me assiste há mais tempo sabe que eu costumo usar bastante inhame aqui na minha cozinha, mas hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre as propriedades dele. Eu estou aqui, vou preparar leite de inhame para minha filha e também vou deixar na forma cremosa para eu poder tanto fazer leite, vitamina, quanto acrescentar em algum prato salgado. Para quem não sabe, minha filha é alérgica ao leite de vaca, proteína do leite, reagiu também à soja. Então, eu sempre coloquei inhame na nossa alimentação, mas agora eu estou preparando leite de inhame para ela, para substituir o leite mesmo. Então, enquanto eu estou preparando aqui, eu vou falar para vocês, na verdade eu estou lendo, depois eu deixo as referências para quem se interessar, sobre os benefícios desse tubérculo. O inhame não é uma raiz, ele é um tubérculo e ele não pode ser confundido com cará. Tem gente que chama ele de cará, tá? Mas é esse tubérculo aí peludinho, é esse aí que é bem saudável, tá? E é desse aí que nós estamos falando. Bom, o inhame, ele ajuda a reforçar a nossa imunidade, combatendo várias doenças como gripe, resfriados, infecções e até no sangue. Ele auxilia na redução do cansaço físico, então ele é ótimo para quem faz atividade física. Ele tem o poder anti-inflamatório. Ele diminui também os sintomas da TPM, cólica, irritação e ansiedade. Ele é capaz de equilibrar os níveis de progesterona, o hormônio feminino. Inhibe o acúmulo de toxinas no organismo e combate os radicais livres. Então, ele faz realmente uma limpeza, por isso que ele é considerado como depurativo. E assim também, ele contribui para a saúde da nossa pele, acne, celulite, etc e tal. O inhame também, ele ajuda na digestão e também no bom funcionamento do intestino. Ele fortalece os ossos e ele também é indicado para reduzir o risco de perda óssea na menopausa. A notícia boa é que para quem está fazendo dieta e quer perder peso, o inhame é um ótimo substituto de outros carboidratos. Porque ele tem pouca caloria, tá? Então, ele é bom também exatamente para ajudar a reduzir aquela gordura abdominal. Porque além de não elevar o índice glicêmico, ele também é um carboidrato de baixa caloria. Ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e também de gordura. Seis, é que não tem nódoa, ao contrário do que muita gente pensa. Não tem nódoa, não deixa a mão ruim, com aquela sensação ruim do chuchu ou do cará. Tranquilo, ele só tem uma barba. É uma nódoa, tá? Talvez até seja. Mas ele, você enxagou a mão, sua mão está normal, tá? Então, mas parece assim, uma coisa, é um pouquinho mais viscosa do que a nódoa mesmo. Então, é tranquilo, pode mexer com ele tranquilo, que não dá aflição na mão. Agora, eu vou escorrer essa água e vou lavar ele bem limpinho. E aqui, eu já coloquei na panela de pressão, água para aquecer, onde eu vou cozinhar os inhames. Dois inhames é suficiente para fazer o leite. Mas eu estou cozinhando mais, porque eu vou deixar um creme também, para fazer outros pratos para ela. Não vou acrescentar sal, não vou acrescentar nada, porque eu quero que ele esteja neutro, para eu fazer tanto receitas salgadas, quanto receitas doces. Se o bebê for muito pequeno ou nunca tiver comido inhame, dê preferência para cozinhar com a panela aberta. Aqui, pessoal, eu estou passando no mixer o inhame, tá? Eu desprezei a água do cozimento, escorri, porque foi o que eu vi que é mais indicado. E para quem consome sempre, né? E agora, eu estou passando no mixer. Você pode guardar assim, ó, congelar em forma de creme, para você fazer iogurtes, sorvete, usar como creme de leite, leite condensado, qualquer coisa assim que fique cremosa. Ou diluir mais e colocar frutas e dar como leite mesmo. Depois de batida, ele fica bem cremoso, ó. Então, se for para você dar como leite, né? Como uma vitamina, colocar um chocolate, ou bater com morango mesmo, para tomar no copo, aí você tem que diluir em água. Bom, eu diluí em água. Então, aqui ele é um leitinho. Na verdade, gente, leite, a gente fala leite, mas é um nome popular, porque só é leite o que é produzido em glândulas mamárias, né? Então, aqui, na verdade, eu acho que é um extrato de inhame, um suco de inhame. Mas, olha só, viu como rende? Dois dedinhos que eu coloquei aqui daquele creme, ó, deu um copo de leite bem consistente. Aí, aqui você tem que dar sabor para ele, né? Ele não tem gosto de nada. Então, você pode pôr um chocolate, um pouquinho de açúcar, uma essência de baunilha. Você pode bater com morango, né? Qualquer coisa desse tipo. A Alice ainda não aceita muitas coisas de morango, né? Ah, outra coisa bem legal também é você bater com ameixa. Acho que eu vou fazer isso porque ela tá precisando soltar o intestino. E a ameixa é um sabor que ela reconhece, que ela gosta. Então, eu vou voltar para o mixer, lembrei agora, e vou bater com ameixa sem caroço que eu tenho aqui, tá? E depois eu servo para ela. Então, ó, eu vou voltar o leitinho para cá. E aqui eu vou dar um saborzinho para ele. Eu tenho essa ameixa aqui, que ela é natural. Foi comprada numa loja de produtos naturais. Eu não tenho o valor dela aqui para falar para vocês. Ela é um pouquinho cara porque ela é bem natural, ela não tem caroço. Então, eu coloco duas aqui e vou bater. A Alice, ela é um pouco chata, então eu tenho que coar. Mas se não precisar coar, melhor ainda. Eu vou coar por causa da ameixa, não por causa do inhame. O inhame não deixa fibra nenhuma. Fica lisinho. Bom, pelo menos esses aqui, não tenho problema com eles, não. Não sei só se for um inhame mais fibroso, mas eu nunca tive problema em precisar coar o inhame, tá? E com esse creme de inhame, aquele mais consistente, é igual eu falei. Você pode fazer várias sobremesas para o seu filho. Depois eu vou fazer aqui no canal e compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem ligadinhas, porque sempre que eu fizer receitinha para a Alice, eu vou estar compartilhando. Talvez eu não consiga fazer aquele vídeo produzido, porque aqui, gente, eu não estou fazendo receita para gravar. Eu faço as receitas para a minha família e aproveito, gravo e compartilho com vocês. É diferente de você ver uma receita num canal com produção, um canal que está fazendo receitas para produzir vídeos. Eu não. Eu faço receita para a minha família, eu gravo da forma que dá. Se não der para mostrar tudo, eu explico no box, porque é o meu dia a dia. É, na verdade, um canal de vlogs. É bem realista. Eu não gravo nada aqui que a gente não coma, tá? Tudo que eu gravo aqui é coisa que a minha família gosta, que a minha família precisa, ou que eu quero introduzir, tá bom? Então, aqui está o leitinho. Bom, ficou bem gostosinho, tá? Ele ficou levemente adocicado, não precisa pôr açúcar. Mas aqui eu pus um pouquinho de alfarroba, por quê? Porque o sabor do alfarroba, ela reconhece. É para mascarar. Não sei se ela vai tomar, né, gente? Porque eu ainda estou fazendo ela adaptar. Mas esse é o leite que ela vai tomar. Agora, esse creminho aqui que... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou bater aqui, vou lavar o mixer, vou bater aqui o resto dos inhames e vou deixar bem concentrado, bem consistente assim, ó. Depois, eu vou só diluindo. Aí, eu vou pôr em potinhos nesse leio e vou congelar. Bom, gente, não repara tudo em volta aqui que eu estou usando. Ela tomou todo o leitinho, ó. Sobrou só isso aqui. Não, não estou fazendo café. Agora, eu vou bater o resto do inhame e vou guardar ele na forma cremosa, assim. É importante estar bem higienizado os potinhos, porque, afinal de contas, era alimento, comida que estava aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é deixar o leite bem concentrado para depois diluir em água, né? Bom, eu fiquei bem animada que a Lícia aceitou o leitinho de inhame, mas eu só vou dar para ela quando ela pedir, porque ela anda pedindo. Ela fala para mim, mamãe, eu quero mamar. Aquela necessidade de mamar mesmo, embora ela já use o copinho, chupar no canudinho para ela, ou mesmo no copinho de treinamento, para ela é mamar. Então, é mais aquele aconchego. Então, quando ela quiser, eu vou dar isso aqui para ela, mas se ela não pedir, ela vai ficar sem leite. E esses aqui eu vou fazer sobremesa, vou fazer estrogonofe, esse creminho aqui, ó, você pode pôr um franguinho na carne e deixar ela cremosa e fica um estrogonofe sem leite. Eu tenho receita aqui no canal, vou deixar para vocês. Tenho receita também do brigadeiro, que é feito com esse extrato aqui do inhame, brigadeiro, danoninho, tá? Então, aqui dá para fazer várias coisas, não só o leite. Se você tiver em dúvida com a tampinha, porque sempre ela está manchadinha, nem todas, mas às vezes elas ficam manchadinhas e nem sempre dá para ferver a tampa. A gente ferve o potinho, mas a tampa já é mais complicado para ferver. Então, você pode pôr um filme PVC e só depois passar a tampinha, tá? Porque aí você vai ter certeza que nada aqui vai contaminar o alimento, porque ela tem dobrinhas, né? Então, por mais que a gente lava, eu pelo menos fico meio insegura. Será que realmente não tem nenhum resíduo, ó, tem umas manchinhas? Então, não sei se essas manchinhas, de repente, ó, não sai nada, mas são manchas, né? Se está manchada, é resíduo. Então, a gente passa um filme PVC, por quê? Porque vai ficar muito tempo armazenado, né? Quando é uma coisa que você faz agora, para comer no máximo amanhã, até que é mais tranquilo. Mas como vai ficar muitos dias armazenado, eu acho que é importante passar um filme PVC, mas aí fica a critério. Vaca. Não, não, esse aqui não tem leite de vaca. É leite de inhame agora, que a Alice vai tomar. Bom, a dica que eu dou para vocês é, ainda que seu filho não tenha intolerância à lactose, ainda que ele não tenha alergia à proteína, à banana verde, à proteína do leite de vaca, essa é uma ótima opção saudável para você fazer lanchinhos para o seu filho também. Outra coisa que eu bato também para a Alice é folha de couve com mamão, tá? Então, eu põe um pedacinho de mamão, um pouquinho de couve, eu já deixo congelada, cortadinha, acrescenta um pouquinho que a couve também, ela tem cálcio. Oi, filha. Tá bom, mamãe já vai pegar maçã. Oi, gente. Então, hoje é outro dia. Com um potinho, meio potinho, eu fiz a vitamina para mim e para a Alice. A minha, gente, eu acrescentei só, ó, quer dizer, para mim e para ela. Eu acrescentei mais de meia banana nanica e bati. E, gente, ficou uma delícia. Eu só coloquei a banana e água e ficou uma delícia. Tomei quase um copo e o da Alice, eu acrescentei a ameixa, porque é o sabor que ela reconhece, porque senão ela não tomaria. Mas pode ser ou só a banana ou só a ameixa. Gente, ficou divino, ficou maravilhoso. Como eu não tinha ainda terminado de editar o vídeo, eu resolvi colocar essa colinha, porque, como vocês viram, tem muito benefício em ame. Então, para você que faz atividade física, para você que faz uma reeducação alimentar com baixo carboidrato, você tem aqui o carboidrato que você precisa. E, ao mesmo tempo, você tem todas essas propriedades que eu falei no início. Então, vale super a pena. E olha como rende. Com meio potinho, eu fiz a vitamina para a Alice e para mim. Aí, o rendimento vai de acordo com a consistência que você gosta. Eu fiz assim, grossinha, um leitinho grosso, mas nada muito grosso. Então, meio potinho deu. Então, vocês podem ver que é um leitinho super econômico. Vocês não precisam gastar tanto para ter uma boa alimentação. Aí, nesse caso, para você, você pode acrescentar as farinhas do seu dia a dia, em alhaça, chia, quinoa, aquilo que você gosta para deixar ele mais interessante, digamos assim, né? Mas é isso. Aí, eu vim só falar para vocês que fica muito, muito gostosa a vitamina do inhame com a banana. Aí, não precisa colocar mais nada. Ficou muito gostosa mesmo. Porque, gente, olha, eu tenho muita dificuldade em tomar coisa ruim. Esse aqui me surpreendeu. Então, agora eu vou fazer não só para a Alice, mas eu vou fazer para mim, para o meu marido e para a Alice. Para quem quiser. Vou fazer para todo mundo aqui em casa. Minhas crianças não são chegadas em vitamina. Mas eu vou sempre fazer, principalmente para o Felipe e para o pai dele que estão fazendo academia. Antes de ir para a academia, o Felipe vai tomar um copo desse que eu vou preparar para ele, tá? Então, desculpa aí a bagunça. É que eu vim aqui urgentemente dar esse recadinho para fechar o vídeo com chave de ouro. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau.